Agora acompanhe comigo essa imagem registrada na cidade de Caratinga. Olha onde foi parar uma cobra. O bombeiro teve trabalho para retirar a serpente da parte interna do painel da motocicleta. Com a ajuda de um mecânico, ela foi retirada e levada para ser solta em um habitat natural. A cobra é da espécie Filodrias ofersil. Falei certo? Filodrias ofersil. Popularmente conhecida como cobra verde ou cobra cipó. E ela pode chegar até um metro e meio de comprimento. Isso foi lá em Caratinga. Mais um trabalho aí para o Corpo de Bombeiros que contou com a ajuda de um mecânico para retirar essa cobra. Que é, que pode ser venenosa. Que pode ser venenosa e fazer mal a muita gente, viu? Um detalhe dessa cobra, estou lembrando aqui agora, um detalhe dessa cobra é que ela pode matar a pessoa no popular abraço que fala. No popular abraço, né? Esqueci, existe um nome técnico, mas ela mata por asfixia. Constrição, né? Constrição.